Salve, salve pessoal, e aí? Tudo suave com vocês? Tomara que sim foi o bolsonarista. O Magui tá muito bom não, bis. O bolsonarista lá foi querer rebater a fala dele com a Cocai. Deu muito bom não, ela respondeu na hora, amor, vai na lata. Por favor, se inscreve no canal, deixa like e comentário pra ajudar nós no engajamento. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado? O importante é comentário. Bora sacar aqui as ideias, sem mais delongas. É fogo no gado, papai. Penso que, em grande medida, parlamentares capturaram a política. Capturaram a política pelo ódio e pela mentira. Pela mentira. Porque não conseguem contestar o resultado do governo Lula. Só no mês de julho, foram por volta de 189 mil empregos formais. Durante este período, no ano, 1,49 milhão de empregos formais. Mais do que durante todo o ano de 2023. A inflação controlada. O Brasil que voltou a ser respeitado em nível internacional. Lembro muito do ex-presidente da República, hoje inelegível, acusado de tantos crimes, inclusive de roubar joias do erário público. No meio da noite, em Nova Iorque, de pé comendo uma pizza. Porque tem até denúncias de que fraudou o cartão de vacinação. Então, portanto, nós temos hoje um governo que investiu no desenvolvimento rural deste país. Aqui, a deputada Lídice já pontuou. Nunca se investiu tanto na atividade agrícola como durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Em poucos meses de governo, já tirou mais de 80% dos brasileiros da situação de insegurança alimentar severa. Agora, esses que vivem da mentira, se alimentam da mentira e negam a própria realidade no negacionismo estrutural, porque negam também a ciência, negam os dados. Estes não querem ser contestados na profusão de mentiras que estabelece. Não querem ser contestados nos seus atos antidemocráticos, de estar estimulando que houvesse, no dia 8 de janeiro, a invasão das sedes dos três poderes aqui na capital da República. Porque queriam rasgar o resultado das eleições. Fizeram um plano que foi descoberto. O Brasil inteiro viu um plano para poder desrespeitar os resultados das urnas e rasgar este resultado, ferindo a soberania popular. Estes buscam sempre inimigos imaginários. Estes buscam sempre negar uma realidade que o povo brasileiro está sentindo. Só aqui no Distrito Federal, 24 mil estudantes estão tendo acesso ao programa chamado Pé de Meia. Aumentou o número de estudantes que estão em educação integral. Aumentou o número de... E, para concluir, nós estamos com um Brasil que está despertando de todos os ataques que sofreu no governo anterior. E é bom lembrar que esta prática também vai se reproduzir em aliados. Aliados do ex-presidente da República, hoje inelegível, como governador do Distrito Federal, que tem que responder sobre a denúncia, apenas para concluir, presidente, responder pela denúncia que está sendo apurada pela Polícia Civil do Distrito Federal de 300 milhões de desvio do Instituto IGES na alimentação daquelas unidades que estão sendo geridas por esse Instituto, que é envolto num processo com absoluta falta de transparência. Um minuto ao deputado federal, Rodolfo Nogueira, do Mato Grosso do Sul. Para variar, a esquerda sendo a esquerda, narrativas e mentiras e uma falácia, uma fala de constrangimento, de invenções. Primeiro que o ex-presidente Bolsonaro, ele não foi condenado a nada. Nós não temos bandido de estimação, viu, Caveira, viu, presidente? O presidente Bolsonaro, a carteira de vacinação, ele já foi... Todos esses crimes que a deputada aqui selecionou, ele já foi absolvido. As joias, o presidente dela, descondenado, condenado por roubo, sim, porque o sítio de Atibaia, o seu apartamento, isso foi comprovado que foi dinheiro de corrupção. Agora, eu queria dizer aqui que ela fala que ela deve viver no país das maravilhas, ou seja, o país da Alice. Esse Brasil que ela falou não existe. O Brasil está indo de mal a pior, está indo a pique. O Brasil está afundando, a sua economia está afundando. O comércio fechando portas, a indústria fechando portas, o agro endividado. Que país é esse que essa deputada está inventando, meu Deus do céu? O povo não tem dinheiro para comer, para comprar um bujão de gás. Agora, o presidente dela, o bandido de estimação, está querendo dar gás para o povo. Também acabou com o salário do povo? Acabou com o dinheiro da população brasileira? Agora tem que dar gás. É isso que um governo comunista faz, assistencialismo. Não cria emprego, não gera emprego. Não cria renda para a população, presidente. Para concluir, presidente. Nós estamos vendo um Brasil afundando. O presidente Lula cortando verba para a educação, da saúde, da segurança. E gastando em suas viagens internacionais com hotéis de luxo. Esse é o Brasil que eles querem. Esse é o Brasil ideal para o povo brasileiro. Onde bilhões são gastos em viagens de luxo. Em hotéis com diárias milionárias. E o povo passando fome sem ter o que comer na sua mesa. Obrigado, presidente. Com a palavra... Presidente, depois da deputada Adriana Ventura, gostaria também de usar um minuto. Largo como foi o minuto do deputado que me antecedeu. Obrigada, presidente. Presidente, o fato de você negar a realidade não esconde a realidade. Nós tivemos, só no mês de abril, 8,4% de crescimento industrial no Brasil. O Brasil tem plano industrial agora, que não tinha no governo anterior. Não tinha. Aliás, o governo não tinha plano de desenvolvimento econômico no governo anterior. O final do governo, do hoje inelegível, foi apenas para tentar ganhar a eleição. Deixou um rombo de 340 bilhões. Bilhões foi o rombo fiscal do final do governo do inelegível Jair Bolsonaro. Então, portanto, não me venham aqui tentar, com mentiras, esconder a realidade. Porque não conseguirão. O povo brasileiro está saindo da situação de fome. Foram 20 milhões de brasileiros que entraram em situação de fome durante o governo de Jair Bolsonaro. que usava a máquina pública para impedir, como utilizou a Polícia Rodoviária Federal, para impedir que o eleitor pudesse votar em Lula. Um minuto, presidente. Um minuto, presidente. Com a palavra, um minuto, deputado Cabo Gilberto Silva, perto da Paraíba. Senhor presidente, estamos aqui recebendo o plenário da Câmara de Deputados, Gilvão Lucena, lá da cidade de Campina Grande, a nossa querida rainha da Borborema, do estado da Paraíba. Um fato histórico... Na moral, foi esse bolsonarista presuntinho. É muita viagem, não é não, irmão? O discurso do cara é ancorado só em mentira, pô. Diz que não cria emprego e não sei o que. O Brasil com a menor taxa de desemprego dos últimos tempos. O ministro... Não, que não tem emprego, que não tem... É muito desespero, irmão. Vai a galera ver o Brasil melhorando. E no bem, eles se desesperam, pô. Porque essa galera, elas gostam de caos, tá ligado, não? Serviram, não? Pra que que eles aproveitaram a pandemia? Pra passar boiada e pá, desmantelar um monte de bagulho no meio da agricultura e pá, da agricultura, ó. Do meio ambiente, tá ligado, não? E pá, mesmo levou altas galera a perder vida, tá ligado? Mais de... Ush... Mais de quentas mil mesmo, um absurdo, absurdo. A gente tem que combater esse bolsonarismo sempre, mô. Essa galera é muito periculosa, tá ligado, não? Vê o que fizeram noito de janeiro. Na véspera do natal também. Querem não colocar bagulho de ir lá no aeroporto e pá no caminhão. Ush... Essa galera é periculosa, mô. Vai chandão neles, tá ligado? Vou encerrando o vídeo por aqui. Por favor, se inscreve no canal se não for inscrito. Aperta no like se não apertou até agora. Por favor, na humildade. E os comentários é muito importante, pô. Pode deixar aí. Viva chandão. Viva democracia. Viva Flávio Dino. Viva Lula, tá ligado, não? Viva a operação Lava Gado. Sem anistia. Mas deixa comentário pra nós, na humildade. Que o preço da carne tá caindo cada vez mais, meu irmão. É, vai ser muito churrasco pra nós. Fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.